Música O retorno às atividades presenciais nas escolas de Santa Catarina será tema de uma audiência pública aprovada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O deputado Bruno Souza é o autor do requerimento. O encontro será realizado na quinta-feira, dia 19 de novembro, às duas da tarde, de forma virtual. O objetivo da audiência é abrir um diálogo importante entre o governo e as entidades de educação, principalmente escolas particulares. Também devem ser discutidos os protocolos para adequação sanitária, segurança de alunos, professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino, atividades de apoio e recuperação e o calendário. Foram convidados representantes do Sindicato das Escolas Particulares do Estado, Secretaria da Educação, Saúde e Casa Civil. Música Música